E eu sinto Atenção, muita atenção, secretário pessoal do Papa Emérito se emociona a falar de como Bento espera serenamente pela hora da partida deste mundo. A última parte do caminho rumo à eternidade esteve entre os assuntos de celebração realizada no último dia 18 de junho. Em Munique, na Alemanha, para homenagear o Papa Emérito Bento XVI pelos seus 95 anos de idade. O evento foi organizado pela Fundação Giuseppe Ratzegh, Papa Bento XVI. Dom Jorge, secretário pessoal do pontífice, quase centenário, relatou um comentário que Bento lhe havia feito sobre sua serena espera pela hora da partida deste mundo. Nunca teria acreditado que seria tão longa a última parte do caminho, que me levaria do mosteiro Mater Ecclesia até as portas do céu com São Pedro. O Papa Emérito, que fez seus 95 anos em 16 de abril, vive retirado no mosteiro Vaticano Mater Ecclesia, desde 2013, quando renunciou ao pontificado. Desde então, ele saiu da Itália uma única vez, quando viajou para sua terra natal, a fim de ser despedido do irmão mais velho, George, que estava gravemente doente e viria a falecer poucos dias depois, aos 96 anos. A frase de Bento, mencionada por Dom, já foi dita, faz alguns anos, quando o pontífice emérito conversava com o secretário sobre o peso e as dificuldades da velhice, e as críticas à sua pessoa e à sua obra. Ao recordar o episódio em que o Papa falava a última parte do caminho, Dom acrescentou sobre a situação atual de Bento. O Papa Emérito é um homem muito idoso, fisicamente frágil, mas, graças a Deus, ainda com a mente e os olhos abertos, sua voz está ficando cada vez mais baixinha e incompreensível. Os últimos anos minaram sua força, mas ele conversou a humilde serenidade do seu coração. O secretário, que tem 65 anos e trabalha com Bento desde 2003, ressaltou também o bom humor do Papa Emérito, assim como sua mansidão pessoal, que sempre foi uma marca registrada de sua personalidade. O Dom falou ainda sobre a reação de Bento XVI ao saber do evento que celebraria o seu aniversário. Ele ficou feliz como uma criança e me pediu para enviar calorosas bênçãos a todos vocês. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.